Oi meninas e meninos aqui do canal, tudo bem com vocês? Olha, a cama está bagunçada porque eu levantei agora, vou arrumar e vou malhar, vou malhar agora de manhã e vou levar vocês comigo, mostrar um pouco do meu treino lá, como que está sendo André Pacheco, tá bom? Treinando lá nessa academia, vamos suar, hoje o treino vai ser só um treino leve, porque eu estou começando também a fazer o jejum intermitente, tá? Para dar uma ajudada aí no processo de emagrecimento, tá? Então já foram 10 quilos perdidos, faltam mais 10 quilos, tá bom? Mas logo, logo a treina Pacheco está no peso ideal, tá bom? Eu falo assim 10 quilos, gente, mas pode ser que seja só mais 15, porque se eu ficar com 60 quilos, eu acho que eu vou ficar muito, muito magra pelo meu tamanho, entende? Eu acho assim, uns 65 quilos, fica bom também, gente, porque também fica muito magro, o Ricardo não gosta. Da outra vez eu fiquei muito magra. Eu vou deixar para vocês, é que vocês nunca viram, eu nunca mostrei para vocês, quando eu comecei a primeira reeducação alimentar, antes dessa, vou deixar para vocês aí a fotinha, tá? As fotos de como eu fiquei, eu era loirinha, cortei o cabelo aqui, o Ricardo quer que eu corte o cabelo aqui agora, a gente pinta de loiro, mas eu não quero, eu quero deixar meu cabelo grandão na cintura, porque se eu tiver condições, eu vou pintar, eu vou fazer umas mechas loiras nele, deixar ele grandão, não quero cortar mais meu cabelo. Então, amigos, tem gente que fala, ai, porque envelhece, deixa o cabelo, deixa eu envelhecer, não estou nem aí, eu quero meu cabelo grande de novo. Então, gente, olha, eu vou arrumar a cama aqui, vou trocar de roupa e vou malhar, e vou levar vocês comigo. Então, já deixa o centro dedo no like, já ativa o sininho se não for inscrito, se inscreva no canal e vem comigo! Tchau, tchau! 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 Eu não fiz musculação Porque eu tô de jejum, tô fazendo jejum Tremitente também, então eu fiz só treino Assim, HIIT, só É Com menos intensidade Porque senão eu não dou conta, gente, que eu tô de jejum, né Aí Ó Já está dando bastante diferença, gente Olha a cintura Estou bastante contente Aí é um macacão, só que eu fico com vergonha de vestir Aí eu Coloco a blusa por cima, mas é um macacãozinho É, eu pesei Agora Eu comecei com 70 quilos Bom Comecei com 80 quilos, né Só que eu estava com 82 Antes de eu começar a falar pra vocês Eu já estava fazendo reeducação alimentar Então, eu perdi mais quilos, né Gente, eu tô com olheira Porque eu tenho olheira mesmo, tá Não é porque eu tô desnutrida, parando de comer, não Eu tô comendo de tudo dentro da low carb É porque eu sempre tive essa olheira aqui mesmo O olho fundo é da minha família Minha mãe tem, minha irmã tem Todos nós temos Ai, tô cansada Aí Eu pensei agora Estou com 70 quilos Então, eu perdi 10 quilos já 10 quilos, gente É eliminado Então, falta Mais 10 quilos pra me perder Então, hoje eu encerro o treino por aqui Estou cansadíssima Vou embora cuidar da vida Então, até agorinha Já cheguei em casa Já tomei um banhozinho Coloquei minha camisolinha Porque a pessoa aqui gosta de ficar de camisola E eu decidi, gente Eu sempre faço jejum de 16 horas, né Tipo assim Eu termino de almoçar Não, de jantar Às 8 horas da noite Mas sempre às 7 e meia Às 7 horas Que eu janto Porque o Ricardo chega muito tarde Depois eu esquento pra ele Às 8 horas Vamos por 8 horas Aí no outro dia eu só vou comer Meio dia Eu pulo o café da manhã, tá E é só água, chá e café sem açúcar Tudo sem açúcar, tá Sem adoçante Açúcar nem pensar, né Na low carb Mas sem adoçante Pode ser água com limão Chá, tá bom Aí quando eu tô em jejum Eu tomo umas 4 dessas aqui, ó Só na manhã Então já limpa bem Já desincha Já fica bom, né E hoje eu tenho que sair com a minha prima Eu vou dar umas voltas na casa das minhas amigas por aqui Minhas colegas Ela é candidata a vereadora A Joana Duarte É uma pessoa muito boa Ajuda muitas pessoas Eu vou dar uma força pra ela A gente vai fazer umas visitas É, eu torço muito que ela ganhe Porque ela merece, gente É uma pessoa maravilhosa Sempre ajudando as pessoas Ela trabalha muitos anos na área da saúde, né Então é uma pessoa muito boa Muito boa mesmo E eu vou dar uma força pra ela E hoje a gente vai sair Vamos fazer umas visitas na casa das minhas amigas Os parentes, né Aí eu vou chegar só à noite E eu vou É... Continuar o jejum Então eu acho que eu vou fazer dessa vez O jejum de 24 horas, tá Eu vou beber só água Enquanto eu estiver com ela Eu vou beber só água Quando eu chegar em casa Lá pras 7 horas da noite 6 e meia Aí eu vou fazer a minha refeição Que vai ser proteína E uma salada, tá Eu vou ver se eu faço isso uma vez na semana Porque eu estando aqui É mais difícil de eu ver a comida Mas eu estando andando Não é Então eu vou aproveitar ele Pra fazer esse jejum de 24 horas Entendeu? Hum... Que delícia Então, amores Eu vou Fazer esse jejum O Ricardo... Aqui em casa ninguém faz o jejum, né Ninguém faz reeducação alimentar Não faz jejum, não faz nada Então eu tenho que deixar a comida do Matheus pronta Eu vou preparar a comidinha ali E já eu volto com vocês Agora eu vou ali dar um pulinho na Helena E vou levar vocês comigo Pra mostrar pra vocês, tá Comendo Tem uma valqueriana dela Linda lá Linda Eu vou mostrar pra vocês Onde que fica a casa dela Até o passeio Até onde fica De frente a minha casa, tá Vamos lá Meu carro aqui de fora Porque eu vou sair agora Essa aqui é a minha casa Essa aqui é a frente da minha casa Aqui é a casa do meu filho Essa areia que sobrou Então vamos lá na casa da Helena A Helena mora aqui, ó Nesse portão Pertinho Entendeu? Olha a minha casa aqui, ó Ela mora pertinho da minha casa Então vamos lá Mostrar pra vocês a orquídea dela Vamos ver se ela tá aí, né Às vezes ela sai Lena Olha aqui que coisa mais linda Valqueriana Coisa mais linda Olha, ela tá cheia de brotação A Helena colocou aqui, ó Na jangadinha Eu que dei pra ela Essa jangadinha Não foi, Lena? Foi eu que te dei Essa jangadinha, né Agora, olha aqui Soltou bastante broto Mas achou que seria Tudo floração, né Mas deu, ó Uma Duas Ó, tem outra aqui, ó Ó, uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete flores A gente achou que isso aqui, ó Tudo seria, ó Flor Mas engraçado, né Que veio tipo uma folhinha aqui E depois soltou, né Pode ser que essas aqui também aconteça, né Coisa mais linda Olha, ó A minha esse ano deu Olha que lindo A mão da Helena é abençoada por Deus mesmo Essa aqui também, ó Essa encíclia enorme Está, ó, está, ó Está, ó, com flor Olha essa aqui Quantas hastes florais Gente, maravilhoso Maravilhoso Hoje eu vou mostrar as orquídeas dela Só as florações Só que está florida Olha aqui Olha aqui Quantas flores Ó Vindo haste aqui Vindo duas aqui Vindo Um aqui Aqui Ali Nossa senhora Está lotada Aqui Nossa, Helena Vai encher Aí, ó, gente Tamanho da base Você fala Ai, não pode plantar orquídeo Mas ele grande Olha aqui A Helena planta Ó, puro carvão Carvão, brito Vai lá para vocês verem Olha essa aqui, ó Coisa mais linda Olha aqui Ó Tanta de floração para vir As orquídeas da Helena Está tudo de floração para vir Praticamente Ó Aqui Espera elas florirem, gente Olha aqui, ó Três hastes dessa chocolate Olha aqui Que linda que está E olha que ela mudou Ela mudou agora Olha aqui, ó Esse pato está vindo aqui dentro Deu tamanho Olha lá, ó Dá até para ver, ó Então eu vou Ah, ela quer que mostre Essa mambaia para vocês Olha que linda Olha Olha a mão dela Olha a cor disso aqui Ela não passa café Não passa na dente Passa café Olha aqui Coisa mais linda Estava na casa do filho dela Estava feio, né, Helena? A Helena podou tudo Eu falei Nossa, acabou com a planta Ela arrancou as folhas velhas Tudo Quando é feio, olha aqui É a mão, gente Não tem jeito, não Você cortou aquela lá também, né, Helena? Podei, podei Olha, essa mambaia Olha isso aqui Isso tem base Ela já me deu duas mudas A minha morre A dela, olha aí Olha aqui Não tem jeito não, gente É floração vindo, viu? Muitas florações vindo E ela mudou pra cá Poucos dias Olha que gracinha Olha o capricho Trenzinho mais bonitinho Aí depois Não, o vídeo vai ficar longo Quando florir Aí ela me chama Eu venho cá Filmar pra vocês, tá? Mas ela é muito caprichosa Coisinha mais bonitinha Deixa aí nos comentários Se vocês querem que filma mais Quando florir Beijo Trenzinho mais bonitinho 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 Trenzinho mais bonitinho